Música Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Dessa vez pra gente jogar aqui com a Pig, uma querida killer Mano, todo mundo gosta da Pig, eu amo a Pig também, amo a série de jogos mortais Ela é uma das mais queridas do game, uma das mais fofas E hoje eu tô levando um querido e singelo combo Que faz com que a gente regrida 30% do progresso total do gerador, ok? Bom, do que se faz a build então, Guilherme? Vamos lá Tô levando aqui então churrasco com chili só pra gente não ficar perdido na partida Todo mundo sabe que eu amo churrasco com chili cada vez que eu rouco sobre o evento Além de ganhar bônus de blood point extra para cada sobre o evento diferente enganchado Eu vejo quem está a mais de 40 metros de mim no gancho Tô levando também, obviamente, o intervenção corrompida Pra gente não tomar 2 ou 3 geradores no começo da partida Cada vez que começa a partida, os 3 geradores mais antes de mim são tragados por 120 segundos, 2 minutinhos Tô levando, obviamente, o combo, assim, gira o carrossel Que é o nosso Pop Gois The Weasel com sobrecarga O que o Pop Gois The Weasel faz? Cada vez que eu rouco um sobre o evento eu tenho 45 segundos para quebrar um gerador Cada vez que eu faço essa ação, o gerador quebrado regride instantaneamente 25% do seu progresso total E com sobrecarga a gente já aplica um teste de perícia Caso eles voltem nesse gerador e cliquem nele Vai vir um teste de perícia extremamente difícil de acertar, bem pequeno E que se eles errarem, regride o gerador em 5% Então a gente tem 25% do Pop Gois The Weasel Com 5% do sobrecarga se eles errarem a skill check Então a gente tem um total aí de 30% de redução, ok? Então é isso, pessoal Espero que vocês curtam a partidinha de pigirina Eu sei que vocês amam a pig aqui no canal É isso aí, um grande abraço Valeu, falou e eu fui Não esquece de deixar o like Metinha de 600 likes novamente, pessoal Se possível a gente chegar no Milão, melhor ainda Vocês são fodas Valeu todo o apoio E fui Olha, ficou da hora essa pose da pig, mano Não vou dizer que não ficou, hein Ficou legal, velho Bom, vamos lá Pigzinha Com combo Overcharge Pop, hein, velho Dá uma olhadinha assim no Horizontes Que a gente vê, ó Marcas aqui Oi Caras, agora, mano Com combo andar em rim O pessoal tá, tipo, doido Por Totem, velho Doido, 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 doido Ah, ela só aperta W Eu achei que ela ia lupar, velho O pessoal tá maluco com o Totem, velho Caraca, ela conseguiu chegar no loop ainda Espero que não seja cupim, mana Se pôr cupim Bora Vou pegar o cara aqui Mano Mano, um hook antes do corrupt É tudo que eu preciso Aquele gerador lá eu não chego Ah, o cara vai terminar aqui Hum, ele poderia ter terminado, velho Poderia muito ter terminado aquele gem Era só ele ter querido Querido Era só ele ter convidado Só vou, velho Não vou respeitar O foda é esse Infinity aqui, velho Por mais que eles estejam Tenham tardado esse Infinity, cara Ele ainda é forte Achei que era o pallet Era do outro lado Loopings muito fortes Tô perdendo muito tempo com esse cara Ele cagou, mano Ele cagou muito Jamais ele deveria ter dado essa volta por aqui, velho Era pra ele ter contornado o carro Não entendi por que ele quis dar essa volta aqui desnecessária Ok, o maluco se curou Tem gente lá Eu vou dar o meu pop aqui com o meu overcharge, mano Hum, já tá 9-9 esse gem aqui Meu amigo E esse sprint aí Eu fingi que eu não te vi aqui Ela ainda tá ali, velho Ok Caiu no bait Da Headlight Sons E vamos botar aqui, mano É 30% de regressão, hein, velho Se errar Aí, ó Basicamente zerou o gerador agora, né A mina tá de sprint também Hum, achei que ela tava mais perto Ela dropa, dropa Ah, tu achou que ia dar a volta, né São esses baitzinhos que o killer precisa tentar fazer pra comer a mente do Survivor, mano Hum, nice DH Se ela não tivesse Dead Hard, eu tinha pegado ela ali Ok Deixa no chão por causa do DS Overcharge Ok Vai ter que me dropar, velho Hum, ela foi bem fria agora Ela foi bem fria ali Eu teria dropado, provavelmente Ela não fica nos loopings de Mind Game, cara Ela só aperta W Isso me deixa doido, cara Aqui tem pallet, não É na outra Ok Tiramos isso daqui O que a gente faz agora? Não sei se vale a pena eu desistir dessa Claudete Nossa, cara Dead Hard é muito nojento, né, velho Dead Hard é um perk muito nojento, né, cara Eu amo ele e odeio ao mesmo tempo O cara teria caído pra mim ali Ok Tu já não tem mais DS, né, cara Então O cara errou a skill check de novo Isso já me deu basicamente 10% de regressão Porque duas vezes ele errou aquela skill check Ok Finalmente terminaram lá embaixo E eu vou ali dentro dar mais um pop, velho Hum, eles comitaram Ok Não vou loopar check com ela Não vale mais a pena Não tem mais gen ali E o foda é que os caras dropam tudo, velho Eles não tentam loopar Eles só saem dropando E isso me segura há muito tempo Sabia que ela ia tentar vir de novo aqui, velho Ela tem arrancada E é provável que Coisa também, né, mano Ok Se esse cara fosse mais frio ainda Ele não teria pulado isso daqui Nice Feito da headlight E ajudou Isso daqui é a primeira dele, velho Então Primeira não Segunda dele já, né Segunda dele Eu acho que é a segunda dele Eu preciso tirar aquela linha do jogo Não sei se é SWF fechado isso daqui, velho Oh, dropou? Ok Olha os tóxicos Olha os tóxicos Olha quando o killer é de boa pra jogar contra Opa Não sei se tem DS ainda Não tem D-H Ok Preciso tirar essa linha do jogo Print Hum Cai no No fake window Beleza Ela morre Furou o cara Partida complicada, velho Partida complicada É difícil Hum One break Agora tu ia me atrasar bastante Na partida Os caras resetaram Escolheram resetar Dere a volta por trás Ok, nice Hum Ela tinha 9-9 Boa Não tem mais pallet Não tem mais pallet nenhuma aqui Basicamente vocês já gastaram tudo Ela vai pro coisa Ótimo que ela vinha Porque Ela me lupa Próximo do gancho Exato Ela me traz de novo Ok Ok A mina tem que tirar a trap ainda da cabeça Não vou perder tempo com ela Vamos na fang A outra vai ter que dar manding Caraca Tu tem light E sprint Eu não tô entendendo Faz muito rápido, velho Ok Vale a pena eu ir na claudete Porque não tem mais nenhuma pallet Aqui Então ela tá rendida Quase que ela cai Ó Ela não chega pra dar flashlight Vamos garantir o Segundo ou terceiro dessa mina Não sei Segundo Bom É que eu deixei todo mundo machucado, velho E como nesse ranking Ninguém joga com auto-cura E também não vi Magic Kit na mão dos caras Tem ninguém aqui Ok Tem ninguém nesse gen Tem ninguém nesse gen Opa Beleza A claudete morre Com certeza já passou mais de um minuto Valeu Valeu Fabia As marcas estavam muito paradas aqui, velho Ok Demorei demais Lars Lars S.H. Que tu morre, né Não tenho certeza Eu vou te deixar no chão A Feng correu aqui pra trás Pra usar a self-care, será? Ou tu morre? Ah, tu morre, velho Pelo menos o barbecue me guiou E essa mina E essa mina eu acho que não sabe onde é que tá a escotilha Ela tá correndo já Print dela Garantiu uma velocidade Ainda tenho cheque pra ela loopar Isso é muito ruim Não, ela deveria ter dropado a safe ali Ok GG Partidaça, velho Partida difícil Partida complicada Mas deu bom O Pop com certeza O Pop não O Overschout com certeza fez seu trabalho, mano Dois giradores GG, velho Deixa eu quebrar esse daqui Cadê? Não, 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 não Deixa eu quebrar Toma Toma A destruição já tava no máximo Ufa Bom, então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham curtido Mais um combinho de perks aqui no canal Dessa vez com a pigueirinha, o pessoal pediu pra jogar uma de pig Que fazia tempo que eu não jogava Que o pessoal adora pig, então tá aí pessoal Mais uma pigzinha no canal pra vocês Grande abraço, falou, falou e eu fui Tamo junto, valeu Tchau